Se fosse vinho, agora, o que é maravilhoso, há boa pinga na sua zona, não há? Eu acho que Portugal, nos últimos anos, melhorou muito a produção de vinho, vinho de qualidade, e um bom copo de vinho à refeição, até os médicos recomendam para o coração. É maravilhoso. Esta sua cerâmica das caldas é daquelas familiares, podem-se mostrar, não é? Podem, é tamanho pequeno, pode mostrar. Ah, muito bem. Eu fui fazer... Tu já conheces o Centro Cultural das Caldas? Não conheces, tu já me falaste tantas vezes. É inacreditável. Minha querida Catarina, eu estou a fingir que não te vejo, sabes, os miúdos no Natal que têm um presente, gostam muito e fingem que não veem, assim estou eu contigo. Eu tenho tanto carinho por ti, que já mergulho no teu bom gosto. Mas para já, eu vim de lá encantado, e tu ainda não conheces o Centro Cultural. Não, ainda não fui lá. Tem uma coisa raríssima, que eu só descobri no teatro das figuras em Farc, que é a parte toda de trás do palco. É gigantesca, é americana. Podes meter uma orquestra de 100 elementos. É um projeto de bom gosto. O privado do meu amigo, foi? Foi. Iniciado e concluído em dois anos, e antes de estar concluído estava pago. E... Caso errar nas obras públicas e municipais também. E porquê, se foi lá ver o espetáculo, porquê não gostou do espetáculo que me foi cumprimentar? Então porquê é que não foi falar comigo? Que era para não se comprometer. Não tanto, não tanto. Ora cá está. Ai, que beleza. Esta cerâmica é feita... Essa cerâmica é feita na fábrica... Ah, mas não tem malandria, senhor. Ah, pois tem. Pois claro, o... Vocês não podem ver, mas a própria... A continuação é mesmo um badal no sentido... Eu posso-vos mostrar mais só daqui, que é porque estão ali crianças a desistir. Já viste? Tem, portanto... É muito engraçado, não é? Muito maior que o teu, não é? É. Capaz de ter. Minha querida Catarina, esta cerâmica podia perfeitamente figurar no teu espólio, ou não? Podia, podia. Porque nós... Como é que nasce... Como é que nasce essa ideia gloriosa de transformar-nos estas peças bonitas, portuguesas, em arte? E em uma coisa tão digna que já estão a ser... Olha, porque tinha... Basicamente tinha pouco o que fazer. Estava assim, semi-desempregada, queria fazer documentários, não sei o que... Era muito difícil arranjar financiamento, montar os filmes, etc. O financiamento. E, às tantas, como tinha pouco o que fazer, uma pessoa tem mais tempo a pensar. Ah, giro. E, portanto, às tantas comecei a perceber que muitos dos produtos antigos portugueses estavam a desaparecer. E comecei a investigá-los e perceber se eram bons produtos, não eram bons produtos, alguns tinham embalagens muito engraçadas. E a mim causava-me pessoalmente alguma tristeza ver desaparecer alguns que eu achava que faziam parte um bocado da paisagem portuguesa. O Presidente sabe que a Catarina é responsável por introduzir um Salazar no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. Mas não é o António de Oliveira Salazar. É que já estava a ficar aflito, não estava? É aquele Salazar que há para rapar os tachos, os bolos. Sabe qual é aquela coisinha que se chama Salazar? Estava há poucos dias, no MoMA. Esteve, na loja do MoMA. Pois, eles fizeram uma... A fazer uma exposição interessantíssima, que aliás esteve há 12 anos nas Calgas. Estive lá no último piso, interessantíssimo. É, e a loja do MoMA fez agora uma operação chamada Destination Portugal, com objetos de design português. E a nós, uma das coisas que nos comprou, surpreendentemente, foi o Salazar. Coisa que nunca me tinha ocorrido, que algum dia na vida venderia Salazar à loja do MoMA. Não é aconselhável para dar nomes a pontos. Geralmente são substituídos logo pelo conceito de 25 de Abril. Mas de resto, vende muito bem. Esta piada foi um bocadinho seca, não foi bom chique. Mas pronto. Ao contrário. Há dias melhores. Ao contrário daquilo que nos aconteceu em 1996, com o extraordinário programa em que vivemos um choque de titãs entre a Supertia Espanhola e a Robinha. Te acuerdas? Me recordas, sim. Foi um momento que ia praticamente matando o Monchica Rídeo. Vamos ver. Bueno, agora. Sabes onde... Ai, que bom no sentado. É tão precioso. Sabes aonde é, oi? A Portugá. A Portugá. Que em Portugá, pois, que... Ai, que tá... Fíjate, mujer. Tanta posidónica. Tanta posidónica. No me lo digo. É che che? Não, é che che. Não. Tienes as canetas essas? Que... Que me foi que quita essa. Estar em minha campanha? Tienes a... Que tem um balão na cabeça. Um balão? Não, um nervé. A lo mejor é um nervé. É um rei. Prácticamente que não reina. Que é uma simpatia, mas que a única coisa que ela faz é dizer... Pois, eu gosto muito da minha Isabelinha. Eu também gosto muito das minhas filhas. E de Sintra. E de Sintra. E eu também gosto da Isabelinha. E os meus filhos também gostam da Isabelinha. E também gosto muito de Timor. E aí, mulher, que bem, que legal. Que legal, que legal, que legal. Que igual, igual, que imitação perfeita. Mirá, moa, eh? Estou emp... Mira, mira. Toda arrepañada. Toda arrepañada, moa. Toda arrepañada. Que não sabe fazer outra imitação? Sí, que imitou de preciosidade. Te vou imitar a... A Barba Nascar está. Querem? A Barba Nascar está? Pible. Pible, Ulis, pible. A ver a que era pible de la Vicente del Rocío. Esse é a imitar la Edithé Pia. A Edithé Pia. Cantime pra um danzidra. E me vai de todas. La Vicente del Rocío. E me tem que ser igual. E ela examinou. Ela examinou. Está depredindo a new. A me alimentou de. Há uma viva para ouvir a Vicente do Rocío Que bem, mulher, estás igual, estás igual Então, andale Então, andale, onde? É uma coisa que nós todos dizemos Então, andale Ah, que bem Me vou, a Portugal Mas, 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 você não quer dizer que vai ser de Portugal? Que vai a Portugal? Mas, 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 em Portugal já tem uma sujeção essa Eu sou a verdadeira supertíada Com mi cata e mi inteligentes O que eu sou a divertir Oi! O que eu sou a divertir, eu sou a divertir Vai lá, pá O que eu sou a divertir, eu sou a divertir O que eu sou a divertir Momentos Momentos, ahm? Eu acho que nós, nesta altura, não tínhamos bem a noção do divertido que isto Ou seja, de que estávamos a fazer belíssima comédia porque era tão trabalhoso de fazer não tens essa noção este programa, eu acho que foi o último grande programa com uma grande produção depois a partir daqui nunca, cada vez foi mais pequeno e nós tínhamos coisas de requintes de malvadez havia coisas de produção esta casa do Superti havia requintes de malvadez hoje a ver isso vê-se a distância que há entre as produções desta altura e de agora por acaso há um homem sistematicamente injustiçado que a gente nunca homenageia que é o autor dos cenários que era o Vitor Mamed e também produtor, olha, uma salva de palmas para o Vitor